Fala, vou... Não, não? Não, porque ele deve ter spawnado e morrido. Tá centro. Tá assim no centro, velho. Ah, tá aqui! Mano! Filha da puta, me inventou! Caralho, filha da puta! Que susto, cara! Foi tomando o cu, cara! Que isso, cara! Ah, não, não vai 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 não. Dá fuga, velho, dá fuga. Não vai não, vai não. Caralho, quase morri do coração, cara! Não vai dar nada, velho, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada.